A vítima tinha 17 anos de idade. Segundo a polícia, José de Souza Bastos estava acompanhado de um amigo comprando um lanche quando se assustaram com a passagem de dois homens que estavam numa moto. Os dois acusados fizeram o retorno e efetuaram três disparos contra os jovens. Somente o José de Souza Bastos foi baleado nas costas e morreu na hora. A capitã Aila, do 8º Batalhão, não quis gravar a entrevista, mas afirma que a vítima não tem passagens na polícia. Os suspeitos do crime ainda estão foragidos.